Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Smith e eu vou falar sobre um filme que eu assisti pela vez na sessão natal na Rede Globo em 2009. Eu assisti quando passou da primeira vez em 18 de dezembro de 2009. Feliz Natal, Drake Josh. Eu assisti muito Drake Josh na Rede Globo, essa série é uma série de comédia muito engraçada. Assisti muito lá, é uma série da Nickelode. Ela estreou dia 5 de dezembro de 2008 na Nickelode, Brasil e na Rede Globo, 18 de dezembro de 2009, na sessão da tarde. Após o encerramento da série, o filme veio como um especial de Natal, não pertencendo a qualquer temporada do programa. O filme é estreado por Jake Bell, Jack, Josh Peck e Miranda Kloskovs, conhecido pelo iCarly. Curiosidade, esse é o segundo telefilme mais visto, fica na Pena High School Music 2 e na frente de Feiticeiros Hard Place, o filme Campy Rock. É o segundo telefilme mais visto. Quando vai trabalhar como Papai Noel no shopping center, Drake promete Pequena Mary Alice que sua família terão o melhor Natal de todos e agora ele e o Josh vão ter que ir por muitos apuros, confusões para conseguir cumprir a promessa. Músicas. A versão de canção Christmas Happen de Miranda Kloskovs foi melodiada para o filme e Drake Bell também um clipe para a sua versão clássica, Jingle Bells, como promoção para o filme e pode ser visto no DVD. Feliz Natal, Drake Josh, assisti esse filme pela primeira vez na Rede Globo, na sessão da tarde. Acho que foi engraçado, assisti muita série do Drake Bell na Rede Globo. É isso, falei um pouco, se você gostou, curte aí, sempre fome, fome, filme, séries, tchau, inscreva no canal.